Depois de cinco dias de buscas, melhor dizendo, o governo de São Paulo agora oferece a recompensa máxima para quem tiver alguma informação que ajude a encontrar a policial militar que desapareceu na favela de Paraisópolis. A repórter Carla Rodeiro tem os detalhes desse caso. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. A recompensa oferecida é de 50 mil reais por informações que levem à descoberta do paradeiro da policial. Ligações podem ser feitas para o Disque Denúncia no número 181. A polícia garante que quem ligar não terá a identidade revelada. Bem, Juliane Santos Duarte, de 27 anos, está desaparecida desde quarta-feira, quando esteve em um bar na favela de Paraisópolis para encontrar amigos. Ela teria sido baleada por homens encapuzados que descobriram que ela era policial. Ela teria sido levada do bar por esses homens. A motocicleta em que ela estava foi encontrada no dia seguinte no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem deixa a moto no local. Ele estava acompanhado de outros três suspeitos em outras duas motos. Esse homem já foi identificado, mas ainda não foi preso. Impressões digitais encontradas na moto da policial devem ajudar na investigação. Bem, durante as buscas na favela, neste domingo, um homem chegou a ser preso. Ele estava com uma arma e 300 mil reais em dinheiro, mas hoje a polícia descartou o envolvimento dele com o sumiço da policial. Com vocês no estúdio.